Estes três alunos do curso técnico de informática deixaram temporariamente a sala de aula e foram juntos para o Rio de Janeiro. Calma, os meninos não mataram aula. Na verdade, a curtição nas praias cariocas foi durante os intervalos. Os alunos foram para o Rio disputar a final da Copa Info de Algoritmos. O objetivo da maratona de programação é colocar o aluno em situações reais de mercado ou perto do que acontece realmente no mercado. São apresentados problemas reais e eles são condicionados a resolver esses problemas em um período específico. Na verdade, sempre quatro horas aproximadamente para resolver os problemas. Os alunos disputaram com 53 escolas do país e conseguiram conquistar o primeiro lugar. O título foi apenas o reflexo de meses de preparação. A gente apresentou a possibilidade de montar uma equipe de programação para esses alunos em meados de março, abril de 2014. E conseguimos uma resposta positiva da maioria dos alunos da turma. Conseguimos 16 alunos para fazer a capacitação. E começamos, enfim, o treinamento que era realizado toda semana em casa, extra classe. E às sextas-feiras a gente trabalhava com simulações de maratona de programação. E especificamente para essa competição, a gente selecionou três alunos através de uma prova de seleção. E esses três alunos foram condicionados a trabalhar com essa situação específica dessa competição, que é uma competição um pouco diferente das tradicionais de maratona de programação. Para Alexandre, essa foi a primeira disputa em equipe. Segundo o estudante, o evento agregou conhecimento e ele vai aplicar no dia a dia as experiências da competição. Foi uma experiência muito boa. A gente costuma programar sozinho, geralmente, mas lá na competição a gente teve que trabalhar bastante em equipe. Isso eu acho que desenvolveu bastante a nossa capacidade de trabalho e como uma equipe também. Eles receberam medalhas, troféu e cada um ganhou um tablet. O processo valhou a pena, embora não tenha sido fácil. Mas é claro que na última hora a gente sente um friozinho na barriga. E, por sorte, o que nós tivemos que executar era algo que nós já tínhamos treinado. E graças aos nossos treinamentos, então, esse friozinho na barriga, ele pôde se transformar em uma coisa mais, uma segurança para nós. O grupo disputou com instituições renomadas. Uma delas estava na final pela segunda vez. Para os alunos, o resultado foi surpreendente. A gente até comenta entre nós que, quando a gente sai da prova, nós ficamos muito nervosos, acreditando que o nosso desenvolvimento não foi tão bom. Mas, depois que a gente se acalmou e pensou no código que a gente tinha desenvolvido, nós vimos que a gente, sim, fez um código bem feito e que a gente tinha a chance, sim, de ficar em primeiro lugar. Mas foi uma grande surpresa quando a gente descobriu. E o vencedor é o Cefete MG Campos Divinópolis, cuja equipe é formada por Alexandre Magdo, André Almeida, Gonçalves e Fernando.